Profetiza, profetiza, profetiza Profetiza, profetiza, profetiza Servo-me Só tu sabe, sem o bem Profetiza e farei o impossível Soprarei sobre o vale o meu espírito É de sangue que surgiu ao grande Deus Ressuscitar Profetiza 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 E eu vou agindo, profetizando que eu vou operar Devo estar, devo estar Vai profetizando, vale, vai se mover E quem está morto vai voltar a viver Vou mostrar minha glória pra pouca agora Eu vou te encher Vai profetizando, eu vou te honrar Um grande milagre eu vou operar Se você profetizar Profetiza, profetiza 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 然后 Resplaz Infilíbete Verde Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto